Minha vizinha E lá no terreiro o galo é o primeiro que canta ligeiro Ninguém entra no galieiro, no culeiro, ninguém põe o pé O rei do terreiro é o Garnizé Minha vizinha tinha um galo pequenino, era ladino, aquele galo Garnizé Eu sem querer pisei no pé de uma galinha, ele cantou Garnizé E me diz como é que no pé com a vizinha há muito tempo que eu não falo Peguei o galo e a vizinha nem deu fé E se a vizinha reclamar qualquer coisinha, eu vou pegar minha faquinha e vou matar o Garnizé Eu não me comporrei com tal situação Peguei o Garnizé corteiro, esporão Agarrei o bichinho, amarrei pelo pé Ele deu um pulinho e fez que-querê-que Eu não me comporrei com tal situação Peguei o Garnizé corteiro, esporão Agarrei o bichinho, amarrei pelo pé Ele deu um pulinho e fez que-querê-que E lá no terreiro o galho é o primeiro que canta ligeiro Ninguém entra no gareiro, no fuleiro Ninguém põe o pé, o rei do terreiro é o galizé